Galera Elite de volta com vocês, senhor Ribas, Caio Henrique, Gabriel, Lucas, Luquinha, o companheiro Sinistro, o senhor Ribas e o Todoroki aqui no Baixo Papo. Salve companheiros! Salve! Galera, nós já estamos há um bom tempo caçando aqui 6.200 metros ali do Elite rodado aqui em Redfeater e 14 abates, né? O companheiro senhor Ribas está com 10, eu estou caçando aqui de fumacenta, né? E de 44, mas de backup ele te trouxe aqui a 3006 de alavanca, camuflagem de floresta, tá bom? Mira padrão dela, né? O senhor Ribas encontrou um bicho aí. Fala aí, senhor Ribas, o que que tu encontrou mesmo por essas quebradas, Caboclo? Achei uma elfa milânica. Uma elfa pretinha, galera. Caio Henrique já achou uma bicha dessa, Caio Henrique? Ainda não. Só nós vamos achar essa bicha. O Gabriel está mutado, o Lucas BR. O que que você acha aí, companheiro Lucas BR? Uma elfa milânica, uma bem pretinha. Então vamos lá, deixa eu desenrolar essa bicha, até eu pedi para o pessoal já estendo que eu ia finalizar a caçada, mas aí na hora de dar o ESC ali, na hora de clicar no fechar, o senhor Ribas deu o grito de lá. Tem uma pretinha aqui ali, então nós vamos lá matar essa bicha. O que que você acha, companheiro Lucas 23, né? Achar uma melânica, não é? O que vinha bem pretinha na caçada. É bom, é bom ou não é, Caboclo? Poxa, o senhor, tudo que foi utilizado aí, que achou de lá. Na hora que nós ia vejar a sala, o senhor Ribas gritou. Ela passou bem aqui, mas o senhor Ribas não conseguiu atirar nela, não. Eu já pedi para ele comentar mais sobre isso aí. Sinistro, já pegou uma bicha dessa, companheiro sinistro, na caçada? Ainda não, mas eu tenho burro. Pois é, né? Parabéns, senhor Ribas, aliás, está um troféu desse. Diga aí, senhor Ribas, como que foi achar essa pretinha perdida no meio do mapa aí, moço? Eu tinha dado uns tiros, daí tinha um bando de elk fêmea mais na frente, daí eu vi ela passando, daí ela parecia mais pretinha, deu de um olhado e era uma melânica mesmo. Ó, vamos lá, vamos enrolar essa bicha para nós finalizar a caçada, né? A ideia é eu te apoiar para você, né, abater o bicho para o leite estar de boa na caçada. Fazendo os abates aqui, principalmente de fumaçãs aqui, 44, rodei na casa de cima ali, né, saí na tenda, rodei e tal, tal, ó. Uma enrolada aqui, era para uns altos e uns calda brancas correndo ali. Boa caçadinha, muito show de bola. Essa é uma caçada de continuação da missão de viagem de Valdeboa, né? A gente fez a caçada lá da missão e depois emendamos aqui em Redfeater e agora ia fazer a pausa aí, porque deu mais de duas horas de caçada, né? E aí o leite fez a pausa. Mas o companheiro senhor Ribas anunciou esse belo exemplar. Então vamos lá buscar o bicho, não está fazendo nada. Vamos lá. Quinhentos metros me aproximando senhor Ribas. Cuidado é que ela pode ter corrido para aí. Maravilha, com o que eu, maravilha. O leite está com cuidado aqui. Será que ela pode ter vindo pela beira do brejo? Vou descer para a beira da lágrima. No meio da floresta aí mesmo. Tá, vamos desenrolar essas bichas. Um raro desse não deve se deixar passar, né? O leite eu vou saindo aqui, boa caçada aí para vocês. Boa sorte para achar o elquinhozinho raro aí. Até mais. Pô, Todoro, eu te agradeço aí, cara, pela presença, né? Cola com a galera aí, a gente está sempre aí desenrolando umas caçadas, né? Bom demais rever os amigos, né? Já tinha um bom tempo que você não aparecia aí. Então, fica à vontade. Obrigado. Valeu. Fui dentro. Vamos trabalhar um bocado. E o Ribas, tu estava comentando que ainda não pegou uma bicha dessa, senhor Ribas, na caçada? Na verdade, eu já peguei uma elque albina, mas eu não, eu não taxidemizei ela ainda, eu não consegui taxidemizar ela. Eu já bati um elque malhado bem aqui na beira dessa lagoa, do outro lado ali. Tem uma femezinha cauda preta, eu vou só focalizar aquela bicha. E faz muito tempo que eu não perdo um raro. O último raro que eu peguei foi um coiote melânico. Ó, bacana, hein? Coiote melânico da hora. Eu peguei uns coiote, peguei dois melânicos daqueles, quando eu estava finalizando os abates deles, né? Eu estava fazendo muita caçada deles ali em White Rush, no sul de Cliff. E aí eu, tipo, peguei um, umas duas semanas depois, apareceu outro lá também no bando, muito show de bola. É bom encontrar esses raros, cara. E o zelque melânico, você tem poucas notícias desses bichos. Um tempo desse eu encontrei uma dessas cenas zelques num bando lá em Setter Creek. Eu estava caçando coelhos lá naquelas bandas lá e tal. E outro tempo eu abati uma bem aqui, cara, até marquei pra vocês. Eu estava caçando, era final do dia, eu trevessei aqui o rio, ó, saí da casa aqui, passei pela torre. E aí, aqui na beira do rio, no pé da montanha, aqui do outro lado, ela trotou ali, passando. Eu acho que eu tenho esses abates registrados. Não, tenho certeza. Mas uma coisa eu tenho certeza, não empalhei também, porque naquela época que eu abati, já tem bastante tempo, eu nem empalhava animais nem nada, a casinha não estava nem liberada. Preciso de pelo menos um rastro dessa bicha, companheiro senhor Rivas. Tu tem notícia? Não tenho. Tinha muito rastro de bicho, de elk e dos outros, então não deu pra identificar. Mas eu preciso de pelo menos uma pista pra gente seguir, você não quer, né? Uma pista e ferrou. Então ferrou mesmo. Entendeu? Sem ter a pista, não há garantia, cara. Ainda mais que os elk andam em bando. Eu te levo, quando ela passou, mas tem um monte de outros rastros de elk e os elk andam também. Por que que eles colocaram o limite de pontuação de 109 no The Hunter? Não é que eles colocaram o limite de pontuação, você está falando da pontuação de caçador, não é isso? Isso. No The Hunter, a gente tem as pontuações de caçador vindas de três fontes, né? A primeira delas são os abates das espécies, segundo as armas, né? Então o The Hunter te pede que tu faça pelo menos mil abates de cada espécie, pelo menos mil abates de cada arma. Já que você tem essa limitação, significa o que? A gente tem quarenta e seis espécies no jogo, então dá quarenta e seis mil pontos ali dos abates. A gente tem sessenta calibres diferentes ali, então você tem mais sessenta mil pontos ali vindo das armas, que são dos calibres das armas. E aí você tem mais três mil pontos, que são dos colecionáveis, né? Mil pra você juntar os gogumelos brancos, mais mil pra você juntar os outros gogumelos que não são brancos, e mais mil pra você juntar os outros itens, os outros colecionáveis que não sejam gogumelos. Você acompanha isso tudo no menu de ranking. Então quando você soma essas conquistas, elas dão hoje, né, cento e nove mil. Se tu tivesse chegado há um tempo atrás, antes de lançar o lince, seria cento e oito. Antes de lançar a última arma aí, que eu nem lembro qual foi o último calibre, entendeu? E assim por aí. Bacana, não sabia disso daí não. É, pronto. Vou saber. Você acompanha isso lá no menu de ranking, entendeu? Então o seu desafio como caçador é progredir aquelas barrinhas igual ele tá fazendo, ou mais ou menos parecidas. Entendeu? Eu lembro quando você tava em sétimo, Edith. Já tá em quinto colocado. É, igual a gente fala, as pontuações vêm dos abates. Então significa que seu caço e suba os abates é uma consequência subir, entendeu, o ranking. Assim também quando lançar um outro animal, quando lançar uma outra arma, o derrante vai aumentar as pontuações, entendeu? É isso que traz a manutenção na pontuação de caçador. ou não, ele vai aparecer o palco. Só com mais sessenta gente ali, meu irmão. Tá na travessia do brejo lá, tu pegou? Eu peguei, deixa eu tentar ver se é ela Vai lá que ela tá cercando por aqui Vocês sabem que os raros chamam, né? Eles não fazem Ó, outra fêmea chamando Pega a pista daquela primeira Que eu pego dessa segunda, beleza? Peguei Estão juntas Tá, eu vou circular pelo rio aqui E vou abaixar Porque a coisa aqui nos intestinos dela Ela caindo que finaliza E aí o abate é tudo Eu tô vendo duas, mas Eu tô vendo quatro e nenhuma é Isso, mas ela deve tá por perto Ou ela não pode ter ido desse rumo aí Talvez ela tenha ido pra querer um rumo também Vamos ver Vamos lá, dez minutos aqui de perseguição aqui Senhor Ribas prestes Aí erguei a taça aí de uma É o que... melânica, galera Uma pretinha na coleção particular do nosso amigo Esse... esse búfalo não tem chamariz? Chama de trezentos e quarenta que dá pé sólido Beleza E fica esperto que às vezes tu nem chama e ele quer se aproxegar Pra ver tu encontra algum... é daquele Picambay lá, né? Picambay, é isso aí, búfalo é o maior animal do jogo hoje, né? Na casa de cima e de baixo Melhor Pra caçá-lo na beira do prédio, tanto subindo quanto descendo Principalmente naquela região dos alagados ali Você tem muito da concentração, né? Você tem muita atividade dele Mas sai na casa de cima, cara, e aí desce o brejo, depois tu atravessa o brejo quando chegar nos alagados, volta pelo outro lado Tem muita atividade de búfalo, hein? Búfalo acho que é um dos animais mais fáceis pra se completar a base, né? O banteng tende a fugir, o búfalo tende a atacar E uma vez ou outra tu encontra o Ruvio e o Sambá, né? Que são viados aí na beira do brejo Espantei a fêmea é o quino pra tua direção, cara E aí, ô bai Não, mas beleza, tô só avançando pra ver se encontra a tua É que é difícil, se você me dissesse ele, esse é o rastro dela, a gente seguir e abatir aquele animal Mas assim, ele fugindo e sem a pista, a chance diminui é muito Chegou a aprintar alguma coisa ou não? Não, só a pessoa assim Tá trotando, nem dá pra tirar Tem um urso aqui, ó Bem do meu lado Pois meu amigo, senhor Ribas Eu não sei não É difícil de avaliar a situação Ela pode ter cruzado o rio ali pro outro lado Porque eu tô vendo as musas lá do outro lado do rio, ó 300 metros na tua esquerda lá Correu outra pra cá Tem um urso aqui Enfim Tem as outras que subiu a montanha lá pra trás Eu vou verificar essa que chamou aqui agora Vixe, chamou lá do outro lado Desce o outro Não é que é impossível, mas a chance é bem pequena de achar esse bicho Sim É um bando que tá lá No caso pode ser outro bando Pode ser esse bando que ela tava junto É que tinha uns dois bando que ficou separado e correndo pra tudo pra lá Entendi Vamos lá, vamos lá Vamos dar uma olhada na lagoa Às vezes ela correu pra lagoa Cruza o brejo pro lado de cá e fica atento aí Eu vou evitar tirar aqui outra coisa Já peguei a de 405 aqui, ó Nesse pedacinho aqui Vem lá, quatro, cinco, quatro Cuatro Cuatro Se inscreva no canal. 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 Ela está parada por enquanto, mas está toda assustada, toda se movimentando. Tem outras com ela? Não, ela está sozinha. Olha lá, ela está se movimentando para a beira do brejo. Vem caminhando. Estou caminhando, 60 metros, caminhando. Isso, vem caminhando, me acompanha. Quando eu parar, não, ela está bem aqui entre essas árvores. Se aproxima aí que eu estou agachando. Estou só acompanhando a posição dela. 50 metros, 50 metros caminhando. 50 metros caminhando. Vem caminhando, mantém-se caminhando. Aqui está a sombra dela ali. Consigo ver a sombra claramente. Aqui, olha. Vem que onde eu estou não tem uma condição de disparo. Perfeito aqui, olha. Exatamente aqui. 124 metros Pra galera que curta Esse animal é do senhor Ribas Porque trotou de novo O senhor Ribas que encontrou Ele veio só ajudar Vem comigo Vem caminhando Vem caminhando Tô agachado que eu tô te esperando Vem que ela tá na posição de tiro Diga que tu chegou 20 metros Tá vendo a bicha lá Na beira do brejo Vem caminhando Na perna do rio Lá na descidinha Tem um monte ali descendo Pra poder chegar na tabua Ela tá atrás da pedra Ah, acho que eu tô vendo Calma aí que tá na negativa Ela entrou Calma aí Calma aí Calma aí que ela é uma perna de hielo Ela vai ficar na negativa Nós tem que Que convencer Se tiver redutor de cheiro Essa fulera Entendi Então usa aí Que eu vou usar aqui também Ela tá toda esperta E ela tá na negativa Cabra Temos a seguinte situação Calma Ela passou ali pro outro lado Eu tô vendo Se tu tiver condição de disparo É teu Ó Daí não atira não Daqui Daqui Vem 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 comigo Vem comigo Fica em pé Ela tá longe Fica em pé Vem comigo O búfalo no jogo aqui É o water búfalo O alto O alto é búfalo Búfalo d'água Olha lá Toda condição 158 metros Só atirar no ponto Tira agachar Aliás Decide lá Não sente sob pressão não Faz o melhor tiro Entendeu? Respeita a condição Ela vem pra cá Relaxa Eu chamei Ela vem pra cá Relaxa Não Deita aí Mantenha uma condição de disparo É que eu tô achando Um lugar que se engana Aqui onde eu tô Cabra Aqui dá pra atirar Aqui é a descida Deixa só ela chegar Um pouquinho Nossa senhora Quase uma tonelada Do bicho Ele chega a 1200 quilos Esse búfalo É o maior animal do jogo Ah é Então como diz o Doc Tenha respeito por ele Tá? Atira com o negócio bom Ai eu atirei 9.3 Sr. Ribas Ele caiu de... Sr. Ribas Não é? Vai pra aquela ponta ali Ó alto Vai lá rapidinho Caminhando pra direita Nossa Aqui aqui ó Ela já deu Só que agora tá mais longe Tá na posição Aí ó Parou 175 metros Vem na maior plata da bicha Vai Vai Ai meu Deus Sai Vamos A bicha tá indo embora Vou tentar acalmar ela Vai pra beira do breze Vai pra beira do breze Aqui ó Tá descampado aqui ó Tacada Isso é um 857 Galera Relaxa Acerte Não relaxa É só caminhar Agora Bem que se deu o corpo A gente cata ela lá Tem que dar um tempinho pra ela Por isso vamos caminhando aqui Tem que manter a calma né Sr. Ribas Tem que manter a calma No bicho Vamos lá Vamos lá Com um rifle desses ainda Tomar milha densas Ah mas Eles devem derrubar assim Sim O canaveiro Passa na frente Pra eu ficar te gravando Tomara com Tem que eu tava Tem que eu tava com um pouco Fôlego ainda Isso Pode ir caminhando Pode ir caminhando Aquilo que a gente faz A gente fala né Quando você escolhe A caçada Tem que Respeitar o equipamento Eu acho que a gente Deu muita sorte A caçada Aquele bicho tá Não é um animal Ela deve tá lá Do brejo Do outro lado lá Esse não é um animal Que se encontra E fácil Não é mesmo E ainda mais Que Que é um animal Que você perdeu Né A posição De espada dela Tampa azureira Ela acha que ela Já tá assustada Fugindo Ela não vai se assustar De novo Sim Até esperar Onze minutos Pra ela relaxar É isso aí Calma Que tu viu Caio Henrique O calma tirou Ou não tirou Sorte grande Da gente ter achado O bicho Tirou Chamaram Duas Elk Ali Chamou outra Do outro lado Chamou duas Aqui onde ela tá Eu falei Não vou ver Pra esse lado Que ele já tá Pro outro mesmo Foi complicado Né Porque ela tava No meio de um bando É E ele não Não sabia A posição Exato Pra onde ela Correu E coisa E tal Acho que tirou Tirou sua gigante Era pra ser dele Essa daí Meu Deus Entendeu Eu não Eu não considerei Que Como dizem A gente vai 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 procurar Mas a chance É que Não é fácil Não Não é fácil Mas tá aí Tá disparado O bicho Cadê o companheiro Lucas BR Já passou por uma situação Dessa Lucas BR Cadê o Luquinha Opa O que você acha Dúvida Né Se vai Dar certo Na maioria Das vezes Quando dá Isso aí Já era Andar um monte Três bichos É Eu vi Mas manteve A calma Conseguimos localizar O bicho Ele já fez Um tiro Talvez Seja preciso Mais um disparo Mas isso é tranquilo Já tem Um animal ferido Cadê Cadê o Mr. Sinistro Para comentar Já passou Por uma situação Dessa Já sei Uma semana Atrás Eu fui Matando Meu primeiro Albino De Calda Branca Foi o meu irmão Devei Correr Faz o desistido Mas no final Matei E agora Ele está No meu troféu Mas a sensação Que dá É de dúvida Né Será Se eu vou Perder Será Se eu não Vou Tá uma Emporgação Muito grande Quando eu Acho o bicho O Sr. Ribas Ele vibrou E eu vou Vou fechar a sala Elite Elite Espere ele Disparado Ele achou Ele vai bater Aí depois Fechei a sala E aí Sr. Ribas Ih Ela fugiu Pronto Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Vamos ajudar o amigo Porque o negócio Pelo jeito ali Não está fácil Não Levando um urso Aqui de leve Aqui né De backup Não solta o rastro Dela aí não Sr. Ribas Eu vou fazer o backup Aqui pela esquerda O que que deu aí Deu pelo menos Intestino No corpo É normal É por causa da distância Se prepara Para um segundo Disparo Às vezes tem que disparar De novo Está meio longe Então vai atento Segue ela reta Por aí Que eu vou fazer o backup Pela esquerda Bem na mãe Não pode ir caminhando Aí ela Correu um bocado A gente vai pegar ela Na descida Então quando chegar Começar a descer Para o outro lado Aí tu maneiro passa Qual que foi a sensação De ter encontrado O bicho E ter perdido Ali Diga aí para nós Despera né E quando achou de novo Que o bicho Estava na mira Nossa A raba saiu do corpo The Hunter Tem essa capacidade De nos propiciar Experiências Tão Tão boas Tão bacanas Bacanas no sentido De que Você sente realmente Na pele Vai dar certo Eu vou querer Será que vai escapar E agora vale a pena A gente relembrar O ponto de respeito Com os amigos Que é isso A gente veio para ajudar Poderia ter atirado Nela tranquilamente Coletado E até fechado A sala Mas é uma alegria A gente ajudar os amigos E ver o amigo Chegar na conquista É um animal bem raro Isso aí Eu matei poucos Dessas caudas pretas Dessas elk Preta E sem dúvida Um troféu muito bacana Muito merecido Na caçada Mas a gente ajuda os amigos É para isso Para crescer junto com eles Para ver eles crescer Junto com a gente Acho isso Isso muito legal E o The Hunter Tem esse espírito Amistoso De ajudar os amigos De se envolver De compartilhar Ali O desafio Seja numa competição Seja numa missão Então Vamos para cima Eu acho Bom maneirar Que a gente vai começar A descer Ela deve estar parada Aqui nessa beira de breve Está fugindo aí Isso Relaxa Ela vai fugir Eu disparei de novo Ela vai fugir Entendeu Mas a gente já encontra ela Porque ela vai rodar Rodar E vai parar Por esse meio Só preciso dar Pista correta Para eu seguir Deve ter mais aqui Tá Aqui é raça De um alce Aqui Fêmeazinha 360, 430 Deve ser uma fêmea Por dentro Deita aí Está longe Calma aí Vem cá É essa pista aqui Da frente É Isso Segue a minha esquerda Mais na direção Do Jean Que eu sigo mais por baixo A chance dela estar Na curva de cima É maior Seu aviso Eu marco a posição Para você fazer Para Está caminhando Isso Só seguir mais Por cima Mais pela esquerda Eu vou seguir Bem por baixo Pela beira da água Vai na mãe Usar o redutor De cheiro Aqui Opa Oh Wildizinho Rapaz Salve Salve Companheiro Wildizinho Meu rei Como estás Tá bom Tá bom Marmos Bão Igor E na bota De uma Elf Melânica Parou 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 Marquei a posição Está vendo Espera aí Deixa eu sair Da árvore Bem por aqui Cara Bem por aqui Eu acho que vai ter sucesso Aqui Vem por aqui Vem para cá Ela está entre Entre os galhos Entre as pedras Nesse mapa Tenta chamar Ele morre de feio É Desidrata Tu precisa usar Vem para cá O O senhor Ribas Não Vem Vem caminhando Ela está longe Vem caminhando Se tu não correr Ela não está longe Não pode vir caminhando O O mapa De Aqui ó Onde eu estou Aqui ó Está de frente Agora agacha Aqui ó Aqui Vem Vem Olha lá Entrou na posição de tiro Beleza Só deixa eu ver ela Ó Vindo para nós De cara para nós Você agacha E Estou agachando Desce 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 para cá Olha lá Estou vendo Estou vendo Ela está vindo Eu vou ter que deitar Só deitar Levanta Atira agachado Está pertinho Atira bem no pulmão Dela Isso Errou Tu errou Tu errou Calma aí Calma Deixa ela fugir Calma Vamos agachado Lá para lá Tu errou Tem que ter carma Tu aviu Tampo de terra É que se eu atirar Aquela hora Eu podia atirar Nos intestinos dela Entendeu Aí ela ia cair Para tu finalizar Mas tu estava longe De mais Fiquei com medo De ela morrer E tu não Consegui chegar Mas vem aqui Só vem caminhando Ela vai correr E parar Não se fazem mais caçadores Como a antiga meme Ela está ferida Já Mas atirou Mais de 170 metros Com o K98 E ele falou Que estava com experiência Aqui Olha Olha ela aqui De novo É aqui Senhor Vem comigo Estou distanciando O K98 Segundo tiro nela Mas ele acertou Um segundo tiro aqui E ela caiu Ele errou Aqui ó Na beira do brejo Aqui Senhor Ó Parada Cara Parada Quando tu quiser Mano Tá parada Bicho Olha lá Aê garoto Assim que se faz É Sem desespero Você que está caçando Não sei dito as regras Entendeu Vamos lá Muito show de bola Oficialmente 31 minutos Tá Pra tu dar esse tiro Pela cair Nossa 31 minutos Show de bola 1096 quilos Então Os búfalos São os maiores animais Do jogo Hoje Eles vão até 122 quilos Então E olha aqui O outro que correu Era maior Eu acho Eles vão até Um 290 pontos Cara Esse bicho é grande Pra caramba Olha só Olha que bonito Vou printar aqui Fica atrás dela Com a arma na mão E põe a arma aí Tá aqui Aqui Vou ter que cortar Um pedaço Da foto Então Aqui Todo teu Pode coletar Pode empalhar Parabéns aí Entendeu Você viu Você viu Que eu ajudei Mas a A caçada é tua Então foi você Que precisou manter a calma Não adiantava nada De ter ficado correndo Desespero Mas manteve a calma Tá aí O fruto da caçada Caça-se pelos maiores Pelos raros Pelos grandes Tá aí Um animal bem raro Um animal Bonito Difícil de ser encontrado Mas não é impossível Não Não é impossível Não Não 268 filhos O primeiro tiro Foi a 152 metros Corpo E o outro A 157 Mais Agora Vamos ali Vem um pouquinho Mais pra frente Aqui a gente Isso Vem aí Pegar Foi Olha pra cima um pouquinho Aí Olha que bonito É nóis companheiro Parabéns mesmo Viu senhor É uma alegria A gente encontrar Um animal desse Se puder trazer Pra galera A galera que curte A série de raros Da comunidade elite Brasil É mais um É mais um Beleza Show de bola Meu amigo Boa sorte Pra vocês Galera Tamo junto Fui Bem estranho De a falta De a falta De a falta De a falta Obrigado.